e boa tarde pessoal ó fazendo aqui um vídeo agora mostrar para vocês do chacramento óreo a lugarzinho que eu vim pescar no rio areias ó o remansozão bacana para pescar a horda tá bem ali pessoal na frente ali ó olha que pedreira bacana só que bancada eu joguei uma ceva ali tá vendo a água limpinha transparente eu joguei uma ceva aqui para pescar e voltar aqui mais tarde fazer um vídeo olha aí pessoal ó a pedra aqui como é para ficar de boa fácil acesso olha aí e aqui é o areias né ali ó a hora do chacramento é ali eu vim para cá porque eu vi um dourado bater ali tá fazendo vídeo dourado bateu ali e outro bateu ali na frente perto das pedreiras ali 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 aí eu falei vou bater um anzol lá mas joguei umas artificiais aqui agora são 13 e 34 bom então não é horário bom ainda para pescar mas tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês o tanto que é bacana essa área de chacra aqui ó pedreira não é muito bom e é um rio bom para pescar tá tem dourado a trichã não sei quais todos os peixes tem aqui porque eu não pesquei aqui então estaria mas com base no que o o Hugo falou que o Hugo tem um comércio lá em cima me falou é isso aí esses peixes aí tá vendo aí tanto que é top então esse aqui é para para pesca pessoal tá vendo e para usar aí de boa é bom acesso é fácil e dá conta de levar isso aí então vamos certeza que você leva e eu falei dando a volta e é bacana e aí o espaço acesso limpinho e aqui outra chacra já pessoal na lateral aqui direito aqui tem 15 metros né de área de preservação e aqui é a união a área de preservação e olhem os remãs para pescar com pedreira olha ali ó para ficar na pedreira lá é top demais explorando mais para poder mostrar para o pessoal e falar com mais propriedade né e aí e para acampar e na sombra limpinho também pessoal e fácil 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 acesso para pescar ali ó dá para descer e pescar aqui tá quase no encontro dos dois rios ali do areia com o da posse vou mostrar aqui de cima vai ficar bem bom para vocês verem e aí 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 o dourado bateu bem ali pessoal a hora que eu tava fazendo o vídeo por isso que eu dei falei vou dar vou bater umas horas ali para tentar pescar consegue descer já de ajuda e aí 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 agora ficou bom fazer o vídeo segurando isso aqui tudo aqui ó pessoal vai assim na íntegra ali a descida do areias ali areias aqui é o da posse o pessoal fez um churrasquinho aqui a área de remanso aqui é o da posse fiz um vídeo hoje de ir lá daí dei a volta no carro e vim aqui o churrasquinho que o pessoal improvisou aí ó olha o tanque que é bacana e agradável pra fazer pra passar um fim de semana ali ó, tudo é fácil de acessar pra pescar pra pescar eu já percebi que você tem que fazer uma cevinha né, preparar o local beleza? olha aí, que top água boa boa, boa, boa limpo, geladinho bora eita, vou encerrar o vídeo aqui que já tá aí seis minutos pessoal beleza? então ó aqui vem o rio da posse e encontra aqui ó com o areias e aqui segue a união dos dois aí aqui é o nosso chacramento ainda tem, mas todas essas chacras aqui de fundo pra esse rio, areias aqui então é a orla dele ali é o estacionamento o carro tá bem ali vou subir até no cadáver pra levar passar aqui ó passar aqui ó o vinho de sandália justamente pra atravessar aqui ó é bem rasinho assim da travessada aqui o legal é pegar autorização né com o governo Ibama pra poder fazer só um pra bloquetar assim pra descer né não dá pra usar a embarcação pra usar caiaque canoa rasa né também dá mas dá pra pescar de barranco ali o carro tá estacionado ali então aqui é a área de estacionamento ó pessoal beleza área de manobra dá pra entrar aqui ó faz a volta tudo aqui vai ser preparado pra estacionar então essas árvores vão ser mantidas aqui vou mostrar pra vocês aqui ó que parei o carro aqui pra deixar ele na sombra e o rio da aposta também aqui ó eu passei aqui ó é bem descampado cerrado né pessoal então olha aí bem tranquilo vou mostrar aqui pra vocês aproveitar bem aberto bem aberto bem aberto olha só bonito demais então esse é o rio da aposta pessoal que passa ali lá no fundo das chacras é menos pedra que é bem pedreiro né tá vendo paredão de pedra bem bonito né lá nas chacras é é ele é rio mesmo passa o rio sem pedra assim bem bom bem bacana é lá que eu vou pescar depois mais tarde eu aviso eu pegar algum peixe beleza vou encerrar o vídeo já tá com nove minutos não fica longo demais tá bom abraço aí boa tarde muito obrigado